Fala meninas e bem-vindas tudo bem com vocês eu estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje galera estou aqui no vídeo então já vai deixar o seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações e também compartilhando o vídeo com seus amigos beleza e hoje galera a gente está aqui com um veículo novo que chegou que ele também está por pacote e também por dinheiro se você não tem ciência suficiente para comprar o pacote você pode comprar também aqui por dinheiro ok e galera como vocês estão vendo aqui atrás a gente tem esse carro aqui que foi esse o novo veículo que chegou pessoal especialmente parecido com o carro da Hot Wheels que é muito parecido mesmo com esse carro ele eu já eu não sei galera mas eu acho que eu já vi o tipo desse carro em longe da Hot Wheels mas ele está aqui para aquelas pessoas né que já está grande e está falando com esse vídeo ele está por R$ 372.679 a única cor que ele tem é preta e também a única roda dele é essa beleza ele pode tanto comprar por dinheiro como só ele pode comprar o pacote mas o pacote está caro bom então vamos comprar por dinheiro que a gente não tem mais de 9 mil milhões então foi que o dinheiro caiu agora apareceu o nome dele, mas sim a gente comprou ele aí agora galera a gente vai vir aqui na parte do Rolando Shopping Company E agora a gente vai vir aqui e comprar esse pacote que é o pacote do carro Vem o Proto-Roculano Mourinho Will Vegeter O que é o pacote do Couto? Com o nitro amarelo e puro também vem a luz de linhas vermelhas e aí a gente ficou com 5.999 pacote encontrado farm e bruxa hoje a nossa lojinha de sessé bom então a gente tem como a gente já comprou o carro vamos equipar tudo dele ok gente como vocês sabem quando chega carro que mesmo de sessé ou novo assim como ele a gente não vai mexer em nada como sempre né se a gente não vai colocar é nem tem como mexer gente é um se nem tem como mexer nas pastas visual melhor ainda gente vamos ver se tem algum problema que fica legal nele aqui a gente tava pensando nesse aqui gente uou combina demais olha só a gente vai ser esse como a sugestão colocada nitro em sua posição e também sua luz a gente não vai colocar nem um adesivo e também nenhuma cor que a única coisa que ele tem é pequeno beleza é como vocês estão vendo aí o carro gente também eu já vou colocando aqui as peças eu vou colocar essa aqui e também vamos botar essa aqui também vamos botar essa aqui sera tá aqui a gente as vezes eu dou uma olhada porque pode ser que nem pode ser pode se acaba sendo errado Eu fui geólica Mas gente, cadê? Sumiu Agora sim Então aqui gente, o carro já tá pronto A gente não mexeu em nada A gente só mexeu no pneu Porque quando a gente Parece que isso aconteceu agora E quando a gente compra um pacote Ele já vem, ele já vai Tudo é equipado Em segundos né A gente compra e já tá tudo usado Então galera, vamos fazer a corrida E vamos deixar de enrolação Que esse vídeo vai ficar show de bola Então fica no vídeo Assiste ele inteiro Então galera Vou mostrar aqui pra vocês Nessa coisa que eu tô esquecida Aqui Descendo pra vocês verem Como vocês sabem né Eu peguei duas línguas Opa Como vocês entendem? Opa É um pedaço de estripe Vamos lá né É um pedaço de estripe É um pedaço de estripe É um pedaço de estripe Vamos lá Vamos lá A gente vai ficar correndo aí lá E um pedaço de estripe É um pedaço de estripe É um pedaço de estripe E um pedaço de estripe E um pedaço de estripe Tchuuped O que é isso? O que é isso? O que é isso? 2.520 seguidores e 25.434 freio e pneu freio raro e pneu então galera de forma a usar a vitória e antes então galera vamos para a próxima corrida vamos lá gente aqui street race vamos escolher outra segundo mississippi pra você que não jogou e ainda não sabe essa corrida mas essa corrida tem muito muito bonito eu não sei não precisa ficar nervoso você tem o carro e tem as habilidades que buracão Segura, pião! Segura, pião! Segura, pião! Segura, pião! Puxa a mim! É bom! Pegu! Puxa a mim! Echoo-choo! Puxa a mim! Vai rir! E aí, vamos lá. Agora vamos mexer nas configurações né, tá tudo bem até Agora eu faço o gelo porque é né, eu faço o gelo, mas eu faço o gelo porque é cheio com uma culpa, vocês viram ele mais ou menos Eu pensei que bonha? Então é que eu sei que não vou mexer em mais aí, eu prestamento Quando eu faço isso mesmo, vocês vão mexer em mais Aqui, eu achò que eu esteja para ham e outro Fung licitação é de salão de vidaНу Eu faço um fament nhça developing ele tão cansado O Odisse, calamba Após a comandaria, eu sou a comandaria Minicurna com a comandaria E esse é o mainário Beleza, galera? Então, gente, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado No nosso carro da Hot Wheels Espero que vocês também tenham gostado Sejam divertidos assistindo o vídeo E também, até a próxima Tchau, tchau Até o próximo vídeo, galera Fui Tchau